Bom, gente, eu queria falar com vocês rapidamente sobre o simulador. Eu fiz uma... no Laboratório de Cultura a gente falou um pouco sobre empreendedorismo e eu vou usar um pouquinho desse material para vocês entenderem, né? Então, qual o exemplo aqui, né? Então, o que a gente usou como exemplo? Então, alguém... o João, ele resolveu, depois de trabalhar 20 anos da vida dele, ou 10 anos da vida dele, enfim, um tempão, ele guardou um monte de dinheiro. Ele guardou 500 mil reais e ele descobriu que ele, para montar, o sonho dele era montar a oficina. Ele precisaria gastar 250 mil reais para montar a oficina e precisaria de 50 mil reais de capital de juro. No último emprego dele, capital de giro, no último emprego dele, ele ganhava 4.500 reais. Na poupança, esse dinheiro rendia para ele 5 mil reais. Então, se ele continuasse no emprego dele, ganhava 4.500, mais 5 mil da poupança, recebia 9.500 reais por mês. Olha, imagina, ele só está agora com 200 mil na poupança, ou seja, ele vai receber 2 mil e não tem mais salário. Então, ele precisa de um pró-labore de 4.500 reais e precisa que a oficina para ele dê lucro de 3 mil para ele ficar igual, não melhor, tá? Ok. Para isso, então, ele, a família dele ficou, criticou, uns apoiaram, outros criticaram, né? E ele, então, foi montar um estudo e ele percebeu que, para ele operar a oficina dele, o custo dele de operação ficaria em 19 mil reais, tá? Que era dois mecânicos e um dá 8 mil reais, porque 2.500 cada um e não sei o quê, barracão 3.500 e assim foi. Então, ele chegou à conclusão de 19 mil reais. Quais os serviços que ele ia prestar inicialmente na oficina dele? Alinhamento, balançamento, troca de óleo e filtro, freio, troca de pastilhas, freio, troca de discos e troca de amortecedores. Esse aqui é a tabela de preços dele, ok? Bom, fez um estudo, viu que tinha 960 mil carros em Campinas, que mais ou menos cada oficina atendia 500 carros, fazia uma visita por ano e assim foi, tá? Bom, aí o que ele falou, ó, eu preciso chegar ao ponto de equilíbrio lá entre o terceiro e o sexto mês, tá? Bom, o que eu estou contando isso para vocês? A hora, aqui eu vou voltar na planilha que está mais fácil aqui. A hora que ele começou a ver, olha, faturamento do primeiro mês, já usou 10 mil de capital de giro. Faturamento do segundo mês, usou 5 mil de capital de giro, ok? E no terceiro mês ele conseguiu lucro. Agora, olha para isso, gente. Como que uma empresa, e eu coloquei 5 serviços, fiz bem simplificado. Agora, você imagina um cliente nosso. Quanto que ele sabe que ele tem que fazer de alinhamento, balanceamento, como é que ele calcula isso para saber se vai dar lucro? Esse é o desafio. Vocês entendem, gente? Como é que o cara faz isso na mão? Ia dar 5 páginas disso daqui e o cara, nossa, ia ficar totalmente perdido. E é o que acontece com a maioria das empresas. Ele não tem como estimar, ai meu Deus, se eu vender aqui mais um pouco de alinhamento. Ele não tem como fazer um estudo desse, entendeu? Porque precisaria de uma tabela dinâmica muito complexa. Agora, quando você vem aqui e olha no simulador, está tudo aqui o que ele já fez no período anterior. Está aqui todos os custos deles atualizados que ele traz no sistema e tudo o que ele fez. Então, por que que facilita muito a vida dele? Imagina, ele não sabe, às vezes, por que não está tendo lucro. Ou, às vezes, sabe, mas não sabe o que fazer. Essa é a pior situação. Olha só, ele sabe que não está tendo lucro, mas ele fala, meu Deus, preciso vender mais. Meu Deus, preciso reduzir o custo. E aí, o que eu faço? Vender mais é vender qualquer coisa? E o que eu sou capaz de vender? Ai, vou vender mais pneu. Putz, não vendo o pneu direito, gente. E agora, o que eu vendo mais? O que eu tenho mais? Está tudo aqui. Está tudo aqui. O que ele teve de margem melhor? O que ele vendeu muito bem? Então, pô, esse cara vende muito bem lubrificantes. Uma margem negativa. Tudo bem que isso aqui deve estar errado, né? Mas, olha, imagina, se ele colocar uma margenzinha melhor aqui, ele já consegue lucro no final. Essa margem ficou meio pesada. Mas, olha quanto ele vende de... Olha quanto esse cara vende de lubrificante. Ele vende muito bem. Vende muito filtro de óleo. Vende bastante. Será que aumentou um pouquinho aqui, ó, no lucro dele para 120% aqui, ó? Olha lá, já tudo vai melhorando o lucro dele. Então, por isso que eu estou falando para vocês, gente. Na hora de vender o simulador, é isso. Ele é uma ferramenta complexa internamente, para quem fez, que traz tudo isso real, que aconteceu real na empresa dele. E ele consegue mostrar, simplesmente com o mouse aqui, onde que ele muda a projeção de lucro dele. Então, é muito fácil, muito útil. E sem ele, hoje, ele sofre demais. A maioria... Olha, eu duvido que um cliente nosso, sem essa ferramenta, consiga fazer isso. Empresas grandes, às vezes, não têm uma ferramenta que consiga simular o lucro dessa maneira. Tendo tudo que ele vende aqui, podendo mexer com quantidade e margem de lucro, custo do lado, podendo saber como é que ele pode mudar o lucro da empresa dele. Então, por isso que eu estou falando, vamos conversar mais, entendam. Por isso que eu contei a história de alguém que monta uma empresa, que coloquei esse cenário aqui, deixa eu voltar aqui para vocês, desse empresário que montou a empresa e aqui é simplesinho. Mas olha o desafio, ele precisa de 3 mil reais de lucro e ele não sabe de onde vai tirar. Ok? Vamos falando então, gente.